O Tartaruga de Poro O Tartaruga de Poro O Tartaruga de Poro Ou Tartaruga de Poro Ela chega normalmente 1,83 m de casco 2 m e poucos de altura totalmente Foi um comprimento dela Ela pesa em média 700 kg Mas já foram registrados animais com mais de 900 kg a 1 tonelada Esse animal Ele é chamado Tartaruga de Poro O casco dele não é duro É meio mole um pouquinho Lembra muito pele de golfinho E a semelhança Os pescadores apelidaram ela de Tartaruga de Poro É um animal Bem grande Normalmente vive nas regiões oceânicas Nas regiões abissais A gente tem que ter esse alimento nas regiões abissais Porque ele precisa de muito alimento E o principal alimento dele é a água viva Então tem que ser muita água viva Para alimentar um animal desse tamanho A boca dele Por dentro da boca dele é toda criatilizada Tanto que ele não sente Ele é totalmente adaptado para ser alimentado água viva E se você abre a boca do animal Você vai ver que ele tem Tipo umas pontas criatilizadas Para trás Para quando ele engolir a água viva A água viva não voltar Porque ele não tem dente Então ele engole inteiro Ele vai, abre a boca, engole Não mastiga Então para a água viva não voltar Ele tem acesso Entra mas não sai Não sai É um animal A carne dele é bem gordurosa Porque ele aguenta bastante as temperaturas mais frias Esse animal é um dos mais em perigo de extinção Há poucos registros dele no Brasil A desova dele Aqui no Brasil acontece principalmente na região do Espirito Santo Mas eles desolvam na areia Sim Todas as tartarugas desolvam na areia As fêmeas São as únicas que voltam para a areia depois de ter nascido As machos nunca mais voltam Uma tartaruga bem interessante A gente não tem ela em cativeiro por três motivos Primeiro Porque são poucos indivíduos Então não é legal manter eles em cativeiro Porque vai ser menos um indivíduo no mar para se reproduzir Como é que você mantém a pressão de areia e tudo o que ela deve ser de profundidade? O porte dela Teria que ser um tanque muito especial e bem profundo para esse animal E ele é bem sensível Apesar desse tamanho todo ele é bem sensível Eu nunca tive contato com esse animal Porque ele não tem nenhuma base do Tamar E é bem difícil de ser encontrado Mas as pessoas que encontram às vezes para segurar ele Para marcar ele A sócia de se segurar um pouco mais forte já machuca o animal A pele dele é bastante sensível Então, aqui a gente tem A tartaruga de couro A tartaruga verde Que é mais encontrada aqui nas paredes de Ubatuba Não nesse tamanho Normalmente em idade juvenil Um pouco menor Tartaruga cabeçuda que a gente viu ali A de pente E a oliva Uma tartaruga cabeçuda Mas o casco dela é de uma tartaruga de pente Isso mostra que mesmo em diferentes espécies elas se reproduzem Ela é bem esperta ela Então ela é um híbrido? É um híbrido Que legal, cara Acreditamos que sim De pente com cabeçuda De pente com cabeçuda Música Música Música